Olá! Algumas vezes a gente depara com pessoas ou a gente mesmo se percebe se sentindo tão bem, mas tão bem por ajudar os outros, por fazer coisas pelos outros, que a gente não se percebe que tá se anulando. Ah, não é legal fazer coisas pelo... Claro que é legal, a vida é feita de troca, mas eu tô falando disso, troca, né? A vida é feita de que agora eu olho por você e daqui a pouco eu olho por mim, né? Vou olhar por mim também, tanto com relação a você, com relação a outras pessoas, ou com relação comigo mesma. Eu sozinha também posso me cuidar, posso ter os meus momentos aqui de alto agrado, em todos os sentidos, em casa sozinha, ou fazendo uma compra pra mim, ou em companhia com um amigo, olha, vamos lá, tô propondo esse programa, essa atividade, vamos fazer isso por mim, né? Muita gente não se dá esse direito de chegar pra amigo, pra companheiro, pra família e falar assim, olha, isso aqui agora é por mim, é o meu momento, né? Tô te chamando, tô te convocando pra você estar aqui, pra você se deslocar, pra você ocupar o seu tempo por mim, por mim, né? Isso a gente percebe até em algumas pessoas que nunca fazem festa de aniversário pra si mesmas, né? Ou não aceitam que façam uma festa de aniversário pra ela, não se sente constrangida. Tem gente que não consegue receber parabéns no seu próprio aniversário, não consegue que lhe cantem parabéns ou lhe façam um momento. Por quê? Essa questão do autossacrifício, essa questão de que ela, sensação de que ela tá no mundo pra fazer alguma coisa pelos outros. E muitas vezes a pessoa gosta muito disso, ela tem uma autoestima muito elevada, tem uma autoestima muito envolvida e focada nisso. O quanto que ela se gosta e tá diretamente relacionado ao quanto que ela faz de coisas pros outros, né? O quanto que ela ajuda, o quanto que ela resolve a vida dos outros. E até sem perceber o quanto que a sua própria vida tá precisando de ajuda, né? O que que ela precisa fazer por ela mesma, o que que ela precisa resolver na vida dela. O tempo que ela precisa dispor pra si mesma, pra arrumar sua casa, pra comprar suas roupas, pra olhar pro seu currículo e ver o que ela precisa fazer ali de um curso pra ela, de se aprimorar profissionalmente, de, enfim, de olhar pra si mesma. E da onde que vem isso, né? Que eu acho que é sempre uma pergunta que tem, tá? Mas a pessoa é assim? Ela faz isso? Por quê? Ela nasceu desse jeito? Muitas vezes não, claro que a gente sempre considera a possibilidade característica de personalidade, mas nesse caso eu acho que tem muito com formação, sim. Tem muito com uma tal possível vivência, ou real, ou que ela tenha percebido de que ela precisou de cuidar de alguém numa fase, num momento onde não era esperado que ela cuidasse. Que nem, por exemplo, criança. Não é esperado que criança cuide dos pais, né? É esperado que os pais estejam ali pra cuidar dessa criança. Só que a gente vê muitas situações desinversas, né? Onde os pais têm até expectativa, ou se beneficiam do cuidado que as crianças lhe proporcionam. E às vezes são cuidados de forma variada. Às vezes é cuidado de coisas práticas mesmo, coisas que as crianças fazem, ou que arrumam a casa, ou que resolvem o problema. Ou às vezes é só o... Só não é só não, tá? Mas é a parte emocional, o apoio emocional que essa criança tá oferecendo pros pais, ou pra outros adultos, né? Onde não se espera. E essa criança acaba se sentindo responsável por outras pessoas. E quando isso acontece numa situação, num momento onde ela tá frágil, simplesmente pelo seu momento de desenvolvimento, que é um momento ainda que é criança, ainda não tá formada, ainda tá tudo muito acontecendo, se construindo. E se nesse momento ela se sente responsável por pessoas que ela não deveria estar se sentindo responsável, ela vai acreditar que aquilo é a vida, né? A vida dela é isso. Ela nasceu, foi colocada no mundo, ela existe pra cuidar de outras pessoas. E lá vai ela cuidando de todo mundo. Às vezes de pessoas que merecem, que precisam. Às vezes de pessoas que não merecem, não precisam. Às vezes de pessoas que estão abusando, né? Estão achando que é legal. Você quer cuidar de mim? Então vem pessoas sem critério. Pessoas que não conseguem falar, não, pera lá, agora não, né? Não faça isso por mim, não. Não é o caso. Apesar de eu achar muito bacana da sua parte, que você se ofereça, que você venha, às vezes a pessoa não se oferece, já chega fazendo. Fala assim, não, não é da sua alçada. Deixa isso comigo. Às vezes é difícil encontrar pessoas que falam isso. Porque todo mundo gosta de um colo, né? Todo mundo gosta de um carinho, todo mundo gosta de ser acolhida. E muitas vezes essa coisa de outra pessoa dar o basta, dá a sensação de que está sendo mal agradecido, dá a sensação que... Então, a própria pessoa se coloca numa situação onde deixa outras pessoas constrangidas. Porque vai ter que dar a oportunidade com a outra pessoa de falar, não, para, não faça mais coisas por mim. E às vezes é amigo, às vezes não é amigo, às vezes é pessoas só conhecidas, às vezes é o vizinho com quem mal fala. Não estou falando de situações onde o vizinho realmente precisa, onde você realmente vai estar dando uma ajuda, onde você está sendo humano, não estou falando disso, tá? Claro que situações onde você está sendo uma pessoa sensata, que está ajudando alguém que realmente vai se beneficiar, que realmente precisa, e você está fazendo isso tanto por si, porque você gosta de fazer pelas pessoas, mas pela outra pessoa. Isso é uma outra história. Eu estou falando daquela situação onde não seria necessário, onde a pessoa está fazendo mais do que devia, mais do que precisa. e tem gente que fala, ok, se você quer vir aqui resolver minha vida, venha resolver minha vida. E aí a pessoa se estraga, a pessoa se limita, a pessoa quando vai ver, passou anos e anos, anos, a vida dela, e ela não fez nada por ela. E às vezes ela não chega nesse momento de se dar conta, porque vai ficar muito dolorido de olhar para trás e ver todo o tempo perdido. Tudo que ela fez à toa por pessoas que não merecem, que não precisam. Então, às vezes, para não sentir essa dor, ela continua, né? Se eu sair da lama, eu vou ter que olhar para a lama. Então, eu continuo na lama. Então, que legal se a gente conseguir fazer isso o quanto antes e falar, opa, pera lá, vamos ver o que é sensato, né? Obrigada por me ouvir. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me ouvir. Obrigado.